O deputado Eric Lins, proponente dessa homenagem, a proceder a outorna da medalha do mérito para o pilha ao senhor executado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Márcio Peixoto. Aplausos O presidente do BP hoje é aqui, para o presidente do evento, uma mensagem para o grande líder, conselheiro do Tribunal de Contas, ex-deputado aqui da casa, um grande amigo seu também, né, senhor? Bom, inicialmente eu quero falar em nome pessoal, né, da amizade, do carinho, do respeito, da admiração que pessoalmente tenho ao nosso líder, amigo e parceiro de muitos anos, Marco Peixoto. E é motivo de justificar da alegria estar aqui na Assembleia participando desse evento da entrega do mérito Farroupilha ao Marco Peixoto. Merecedor dessa homenagem, prova disso é a presença aqui de autoridades, de poderes legislativos, executivos, judiciários, todos trazendo um abraço, os empresários, enfim, ao Marco Peixoto, e que isso aí continue sendo um estímulo pelo seu trabalho, pela sua participação, hoje no Tribunal de Contas, mas como político. Nós, progressistas do Rio Grande, lá do velho PDS, de amizade, de caminhar por esse Rio Grande com o Marco Peixoto, fazendo roteiros, que era um ralinho participar do roteiro com o Marco Peixoto. Trago esse abraço aqui, que Deus o acompanhe, que tenhamos efetivamente a alegria de vê-lo por muitos anos atuando no Tribunal de Contas e prestando bons serviços ao nosso Rio Grande. Muito obrigado. Aproceder a outorna da medalha do Édipão Filho ao Senhor Executado, o Conselheiro de Alto Espinto do Estado, Marco Peixoto. Amém. Amém. Amém.